DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu, eu tenho a senha pra correr em outro canto, humildade é a disciplina do sermão que mais me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pondo em cima da cela, eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou, eu vou, colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Eu vou, colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Eu tô perdido na escurrada e na morena, vou chegar junto pra sentir o seu perfume, é minha cena e a força da natureza, a mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Eu vou, eu vou, colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Eu vou, eu vou, colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Levanta cedo, bala a puta que eu tô pronto, eu muito conto com meu Deus que tá no céu, eu tenho senha pra correr em todo canto, humildade a disciplina do sermão que mais me deu. Eu tenho senha, meu cavalo já tá pronto em cima do céu, eu mostro que eu mereço meu troféu, eu vou, eu vou, colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Eu vou, eu vou, colar na vaquejada, segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Eu tô perdido, eu tô perdido, nasco óleo e uma morena, vou chegar junto pra sentir o seu perfume, é minha cena e a força da natureza, mulher bonita, a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. E é minha cena e a força da natureza, eu tenho senha certeza, vou dar a volta desse mundo, eu vou, eu vou, colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá, pessoal e a galera animada, que gostar de comer água tá em prazer me esperar. Essa velha jaqueirão Se forró, delírio E aí? Pai um pouco pra pensar Aonde tu quer xingar Porque não tá dando pra mim Pra mim só fica ruim E eu tenho que ficar correndo Sempre que está te desfazer E nem o mínimo tô recebendo Cadê o amor? Se não vai mudar rumo a outro Se não vai mudar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai mudar rumo a outro Fica sofrendo Fica sofrendo não sou louco Fica sofrendo não sou louco Meu camisa fica ruim Eu tenho que ficar correndo Sempre se satisfazer E nem o mínimo eu tô recebendo Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Se não vai me dar rumo a outro Cadê o amor? Se não vai me dar rumo a outro Fica sofrendo, não sou louco Se não vai me dar rumo a outro Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Perdi outra chance para o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora o amor que eu te dei A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tenta me convencer E essa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance para o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga fora o amor que eu te dei Na, 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 na Na, 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 na Se derrubou Que isso é delirio Esse amor Esse amor ainda é seu Sempre o liberta é seu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todinho seu Esse amor Sempre o liberta é seu Esse amor Me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Meu vida, meu céu Ai, ai, ai Me lhe dá prazer Esse amor Sempre o liberta é seu Esse amor Que é todinho seu Isso é delirio Isso é delirio Vai Esse amor Ainda é seu Sempre o liberta é seu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todinho seu Esse amor Sempre o liberta é seu Esse amor Me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Meu vida, meu céu Ai, ai, ai Me dá pra ser Esse amor Me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você Meu vida, meu céu Ai, ai, ai Me dá pra ser Esse amor Que é todinho seu Esse amor Sempre o liberta é seu Eita pressão Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vora, milha, tienes De bala tá na voz Alguém me vê Ou desacredita que existe amor E o meu coração pisou, pisou E é por isso que eu sou assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sente Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar Só quer me ousar Eu não tô duvidando de você Se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Ou se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Eu não tô duvidando de você Não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Pra te amar Eu não tô duvidando de você 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 Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você 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 E eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Eu já tô ficando louco, vai rebola pra mim Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Chama Rebola lentinho, rebola lentinho, rebola lentinho Passa como da primeira vez Rebola lentinho, rebola lentinho Taca, tabaca, não vem E não me pega a mavia que tu não vai esquecer Com essa cara de sapato, tu é bola lentinha Eu já tô ficando louco, é bola, é bola lentinha É bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca, tabaca, tabaca, tabaca Taca, tabaca, tabaca, tabaca É bola lentinha, é bola lentinha É bola lentinha, passa como da primeira vez Essa é pra tacar no seu paredão Vai Taca, tabaca, 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 tabaca É bola lentinha, é bola lentinha, é bola lentinha Passa como da primeira vez Taca, tabaca, 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 tabaca Taca, tabaca, tabaca, tabaca Um pedaço de pecado, de pouco rolado vem dançar comigo Quero sentar me morar, ficar do teu lado e falar no ouvido Você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo de fazer essa banqueira e feliz de verdade Vem matar logo o desejo de fazer essa banqueira e feliz de verdade Vem matar logo o desejo de fazer essa banqueira e feliz de verdade Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar O teu beijo me Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Vem matar logo o desejo de fazer essa banqueira e feliz de verdade Vem matar logo o desejo de fazer essa banqueira e feliz de verdade Eu tô querendo te beijar O teu beijo me Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar O teu beijo me Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar O teu beijo me Tô querendo te beijar Cadê o amor que você me tocou E falou que era melhor que o meu Tô ouvindo que mal começou E a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Cadê o amor que você me tocou e falou que era o melhor que o meu Tô vendo que não começou e a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama, se aquecer no meu cobertor Se acha que eu vou dizer não, na, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo, passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Ela não quiser Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa, só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa, só lamentando Enquanto tu dá vácuo a tua amiga Enquanto tu dá vácuo Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa, só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp, fiquei em casa, só lamentando Enquanto tu dá vácuo a tua amiga, tá sentando Enquanto tu dá vácuo a tua amiga, chama Não é um amor, sem amor, só de amor Não é um amor, só de amor Não é um amor, sem amor, só de amor Não é um amor, só de amor Chora, chora, vai Sua fã rodelírio Ela me deu vaco no WhatsApp e fiquei em casa só lamentando Ela me deu vaco no WhatsApp e fiquei em casa só lamentando Pega quando tu dá vaca, tua amiga tá sentando Pega quando tu dá vaca, tua amiga tá sentando É um amor, vem amor, real amor Olha a pressão que eu falei Chama Olha Para ir na pressão o delírio Se for role Ele só quer te tirar de tempo E não tá de nariz porque tu tem no coração Bebe o ano todo, tá de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra tomar uma lá no centro Vamos dar na palha, tomar cada um litrão Vou te dar carinho, eu te pego a nota lenta Só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me senti mal Já faz muito tempo que eu sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Dando desencontro na cama com o gordo Pensando na gente E todo que o louco larga tudo e vem A gente ainda pode ser feliz de novo E você tá pra onde vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de vencer Pede o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você tá pra onde vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Pede o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto mal Já faz muito tempo que eu sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E pensar em mim Dando desencontro na cama com o gordo Pensando na gente E todo que o louco larga tudo e vem E a gente ainda pode ser feliz de novo E você tá pra onde vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de vencer Pede o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você tá pra onde vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Pede o bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Cê delirio Cê é pegar de maqueira Lá, 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 lá Cê delirio E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafa, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo o horário e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafa, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo o horário e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você Eu te vendo o horário e você não responde Tô sem você, tô sem você Eu te vendo o horário e você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Tô sem você, tô sem você, tô sem você Tô sem você, tô sem você Que bumbum é esse? Bumbum Jigar Que bumbum é esse? Bumbum Bum 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 Ela é danada, ela rebola o bumbum Que bumbum é esse, bumbum gigante E pira esse cachorro vira lata E pira esse cachorro vira lata Bumbum gigante E pira esse cachorro vira lata E pira esse cachorro vira lata Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante Bumbum gigante A pergada é diferente dos iguais A pergada é diferente dos iguais Seu tá difícil pra mim, tal passo não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bumbum é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me se cruzindo É bom lhe sentar pro pai Ela é envolvente, se duzente A sentada é diferente Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Ela é achada é quente Volta raparista Se você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta raparista Com você é mais gostoso Do inimigo que o louco Você desce e me enxingava Eu colocarei no A pera nossa transa é gostosa demais Volta raparista Tô aqui sofrendo as olhadão Sem você andar difícil pra mim, tal passo não Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A bumbum é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me se cruzindo É bom lhe sentar pro pai Ela é envolvente, se duzente A sentada é diferente Mas eu me afoguei no copo dessa mulher Na chave que o louco Volta raparista Se você tá complicado, tá difícil demais Que saudade daquela tua sentada pro pai Volta raparista Com você é mais gostoso Do inimigo que o louco Você desce e me enxingava Eu colocarei no Aquela nossa transa é gostosa demais Volta raparista Saquei a fora ali Saquei a fora ali Chama Chama Eu não Eu faço tudo que tiver que fazer Pra te ter de volta Só pra amar você Pra amar você Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Vida de volta o teu amor Vida de volta o teu amor Olha que morena Olha que morena Olha que morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Vida de volta o teu amor Vida de volta o teu amor E pra quem tá comigo aí Você pode ter de volta o teu amor Você não sente pena Você não sente pena Eu não sente pena Vida de volta o teu amor Vida de volta o teu amor Vida de volta o teu amor É pra sofrer o coração A sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança A sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Quando o DJ não rockar, ela vai dançar Para novinha, que isso? Para novinha, que isso? Que isso, não vem, que isso? Para novinha, que isso? Para novinha, que isso? Que isso, não vem, que isso? Chama! Seu foda, meu! Jora no 15Z! Bota sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Bota sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra curtir Bebida não vai faltar, já preparei o lança Embora me pedaça, embora me pedaça Quando o DJ tocar, ela vai dançar Para a novinha, que isso? Para a novinha, que isso? Para a novinha, que isso? Você podia ter caprichado, demendo no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não, ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar O que adiantou? Nada, você queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado, demendo no beijo Devia ter caprichado, demendo no beijo Devia ter caprichado, demendo no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Nada, você podia ter caprichado, demendo no beijo Se eu não conseguir dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Culpa da morena Do beijo da morena Se eu não conseguir dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema Culpa da morena Do beijo da morena Cê tá pensando que eu sou chiclete Faxiga agora, já já não esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revetendo a situação Quem mandou escolher a farro paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Ou se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar 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 Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Cê vai beber, vai ligar Vem Vamo Todo mundo aqui vai Não sabe Cê tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora já já não esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tu revetendo a situação, quem mandou escolher faz o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Você prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ô, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Cê vai beber? Murro, menino! Ai, ai! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai ligar Vai beber, vai chorar, vai ligar Isso é claro, tá, Mirela? Vem, vem, não se ligue na pressão Seca o rodoleiro, menino Vem, vem, vem Vem Chama na pressão que eu quero ver Olha aí, vai, vai Forró dele O cheiro é caro, deu negado, tá com sinal vermelho Tu paga com o cupigo, sem taxar naquele emprego O piso vai pagar com o piso naquele pico Não tem maquininha no saldo limpo O cheiro é caro, deu negado, tá com sinal vermelho Tu paga com o cupigo, sem taxar naquele emprego Vem com o piso naquele pico Não tem maquininha no saldo limite Vai, senta com o cupigo, vai Paga com o cupigo O cheiro é caro, deu negado, a nova onda é o cupigo Vai, senta com o cupigo, sem taxar naquele piso naquele depar Vai, senta com o cupigo, sem taxar naquele piso naquele piso naquele piso naquele fim O cheiro é caro, deu negado, a nova onda é o cupigo Tu paga com o PIX, senta achando aquele prex E com o PIX, naquele PIX Não tem maquininha, não só o limite Xereca de danega, aba Tu paga com o PIX, senta achando aquele PIX PIX, não é pagar com o PIX, naquele PIX Não tem maquininha, não só o limite Senta com o PIX, vai rolar com o PIX Xereca de danega da nova onda É o PIX, senta com o PIX Vai pagar com o PIX, Xereca de danega da nova onda Vai, senta, 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 vai Xereca de danega da nova onda É o PIX, senta com o PIX Vai, tenta Xereca de danega da nova onda É o PIX Vem, vem Olha o som do PIX, não tem maquininha, quero ver Vem Alô Henrique, chegou o fim de semana Cadê duas amigas pra farrar e beber cara Chegou a festa, foi réguia de desmater Fuma cigarro, contrai um beber e gastar dinheiro Alô Henrique, eu tô com duas amigas Cadê Bill e o IDF, queremos fazer festinha Chama o Bill e o IDF Nessa resenha maluca, três com três assim Alô Henrique, eu tô com duas amigas Cadê Bill e o IDF, queremos fazer festinha Chama o Bill e o IDF Nessa resenha maluca, três com três assim Eu tô, 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 tô com duas amigas Alô Henrique, chegou o fim de semana Cadê duas amigas pra farrar e beber cara Chegou a sexta-feira, é guia de limanteiro Uma cigarra, ao contrário, beber e gastarinho Alô Henrique, eu tô com as amigas Cadê Bill e o IDF, queremos fazer festinha Alô Leozinho, com o IDF nessa resenha Maluca, três, um, três, um, três, um, três Alô Henrique, eu tô com as amigas Cadê Bill e o IDF, queremos fazer festinha Chama o Bill e o IDF nessa resenha Maluca, três, um, três, um, três Sepulharia